Galera, a gente tá aqui com uma SW4, ó Que lindona E a gente vai melhorar o som dela Colocar painel, tá? Fazer uma qualidade, colocar até linha de encosto Então vai ver como vai ficar show esse carro Eu sou o Claudio, você tá na fabrica do solo Pessoal, olha que show Ficou esse painel Com a montoninha Encaixadinha Parece o original do carro O som, a qualidade de som ficou show Não perde o controle de volante A gente conseguiu integrar Não só o controle de volante Com o USB também do carro original Sou do Ford especial Mas a gente conseguiu conectar Pessoal, preservamos também a câmera de ré Engatou a ré? Já aparece lá Então a gente preserva tudo Tudo se o carro tem Se não tem, a gente coloca também Tem essas funções Então tem tudo na mão, ó Daqui é TV, digital Spotify, Bluetooth Rádio USB Tudo na mão Tá? Tudo de top, de linha pra você Com o CarPlay Com o Android Auto Galera, olha como funciona aqui, ó Você pega Conectou E seu celular já vai conversar com o seu aparelho lá Ó Ó que show Tá? Então você vai te esconder do celular E agora É só mexer aqui, ó Eu quero o Waze Eu quero a parte de música Telefone Posso ver aqui o Spotify Tá tudo na mão Maps também Vamos lá Tá aí no Waze Fácil Já tem meus pontos de referência, tá? Aqui eu posso cruzitar Fábrica do som Pela voz mesmo Você vai ter a facilidade Não precisa estar dirigindo lá E digitar, tá? Você falou E Só acionar a região que você quer ir O local que você quer ir Ir agora E prontinho Já tem um trajeto aí Pra saber do trânsito Do dia a dia Sem amor